Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Galera, vamos falar de uma coisa muito interessante. Não sei se vocês assistiram, mas o Elon Musk fez uma apresentação que eu assisti, uma apresentação maravilhosa, que me deixou muito preocupado. É uma apresentação sobre carros de última geração, e aí ele mostrou robô. Robôs que podem fazer bebidas, robôs que podem trabalhar. O que ele falou foi o seguinte, o robô, você pode comprar um robô desse, que esse robô pode arrumar a sua casa, esse robô pode cortar a sua grama, esse robô iria ser como um empregado, um empregado, uma pessoa, como um escravo. Você teria um robô escravo em sua casa. E as pessoas estão comentando sobre isso, mas tem um ponto que ninguém está falando. Vai no comentário, diz para mim, você viu essa questão do robô? Você viu? Então bota no comentário. Fábio, eu fiquei sabendo. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos aí, joga isso em todos os grupos, para a gente falar uma coisa interessante sobre essa questão dos robôs. Olha só, vamos ler aqui essa matéria. Veja o robô humanoide do Tesla cantar, dançar e conversar. Cara, não é somente isso. Dançar, cantar, conversar, cortar sua grama, limpar sua casa, fazer bebida, fazer comida. Ou seja, é como se fosse um robô escravo, né? Porque ele faria de tudo para você sem que você pagasse nada. E de acordo com o Elon Musk, o custo seria mais ou menos 30 mil dólares. Olha, 150 mil reais para você ter alguém que faz tudo. Não come, não bebe, você não precisa dar seguro para ele, não precisa... Nada, o cara faz tudo. Então é interessante, mas eu quero botar um ponto aqui, levantar um questionamento que muitas pessoas estão comentando. Segundo o dono do Tesla, o Elon Musk, os robôs humanoides farão parte da dinâmica interna das empresas em 2025. Olha isso aqui, olha. O robô humanoide Optimus da Tesla divertiram os participantes do evento WeRobot, realizado na última quinta-feira em Burbank, aqui na Califórnia, né? Foram compartilhados vídeos em que é possível ver as máquinas interagindo com conversa. Pessoal, olha só isso aqui, pessoal. Vou botar aqui alguns vídeos, né? Olha só os vídeos, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha os vídeos. Olha o robô. Eu vou tirar o som, pessoal, porque talvez o som atrapalhe, mas olha isso, pessoal. Pessoal, são robôs, tá? Olha o robô interagindo com a pessoa. Olha isso. Ela dançando, movimentando. Olha o robô. Vamos ver se o robô vai dançar também. Olha isso. Olha isso. Cara, isso é o robô, né? O robô fazendo tudo que a pessoa... Uma coisa assim, conversando, ela fala, o robô vai das instruções. Então, vamos ver o que tem mais. Fica olhando isso aqui porque a gente vai entrar numa situação interessante. Olha aqui isso aqui, ó. Olha isso. Mostrando dois, dois. Olha isso. Olha isso. Olha a movimentação do braço dele, cara. É uma coisa assim de... Cara, é tipo a gente assistir aquele filme, né? Do Star Wars e você vê isso aqui e você fala, cara, não é possível, mano. Ah, Fábio, será que você não é alguém ali por trás com uma roupa? Tem uma pessoa dentro? Não, cara. Isso é robô mesmo. Isso é robô, pessoal. Olha isso. Olha. Olha isso. Ele... Olha isso, cara. Olha. Deu um high five. Você viu? Deu um high five pro cara. Ó, deu um high five, falando oi. Ó, realmente interagindo com as pessoas. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Porra, eu quando comecei... Trabalhei muito de bartenda, como vocês sabem, né? E olha, eu estava ferrado. O robô roubando meu trabalho, né? Olha aí. O robô de boné fazendo bebida. Olha aí. Imagina você ter um bartenda que nunca vai errar. Um bartenda que não precisa de salário, precisa de comida, não precisa de bebida, não precisa de seguro, não precisa de nada. Faz a bebida do jeito que você quer. Olha isso. Olha isso, cara. Botando o cervejão ali. Olha. Olha isso. Quer dizer, a demonstração é essa, né? Ele pode fazer tudo, né? E as pessoas estão aqui adorando, as pessoas estão... Fábio, isso é bom demais, é uma coisa maravilhosa. Agora, eu estava pensando em uma coisa aqui. Pensa comigo. Pensa comigo. Pessoal, peraí. A primeira coisa que veio na minha cabeça assistindo isso aqui... A primeira coisa, tá? Rapidinho, foi o seguinte. Cara, 30 mil dólares. Quanto custa um soldado, pessoal? Quanto custa um soldado americano? Equipamento, treinamento, né? Arma, comida, bebida, lugar pra dormir. Todas essas coisas. Quanto custa? Você não acha que, certamente, esses serão os soldados no futuro? Entendeu? Pra que eu vou mandar os americanos lutarem na Ucrânia? Um exemplo, né? Porque eu vou mandar os americanos lutarem pra defender Israel. Por que não mandar esses soldados, esses humanoides? Eles não comem, eles não bebem. Entendeu? Você manda um batalhão de... Sei lá, como é que esse negócio é carregado, né? Como é que... Quanto tempo dura a bateria dessas coisas, né? Mas o que você faz? Você leva... Começa a trabalhar pra uma energia nuclear, algum tipo de tecnologia avançada, pra que eles possam ser carregáveis, né? E ficar, entendeu? Horas e horas e dias e dias e dias em que você precisa carregar. É claro que a gente fala assim, porra, Fábio, mas peraí. O problema que eu vejo imediatamente é a questão da bateria, né? Porque a bateria descarrega. Sim, mas você tem hoje em dia, você tem, por exemplo, submarinos nucleares. Esses submarinos, eles podem ficar sem reabastecer por 20 anos. 20 anos usando energia nuclear. Então, cara, com a tecnologia dessa visão de você... Imagina você, o governo americano, se junta ao Elon Musk para criar soldados robôs aonde eles vão usar energia nuclear, por exemplo. Tu dá um exemplo, né? Porque eu não sou o cara da tecnologia, eu não sou esse gênio que essas pessoas são, mas eu acho que eles podem criar esses robôs e certamente usar pra guerra. Então, esses robôs serão usados pra guerra. E claro, muitas pessoas têm aquele questionamento, Fábio, esses robôs vão tirar trabalho, esses robôs vão fazer com que as pessoas percam trabalhos. Esses robôs podem vencer a parte da agenda 20 e 30, porque se você tem robô, você não vai precisar de pessoas. E como eu tô falando, pessoal, a tecnologia tá tão avançada que o robô vai ser muito mais barato do que uma pessoa. Porque você compra um robô, ele vai fazer tudo que uma pessoa pode fazer, vai fazer melhor, e você paga uma vez só. Você compra o robô e pronto. em vez de você ficar pagando salário, seguro, se preocupar com as pessoas, processar a empresa, nada disso. Você compra o robô, botou o robô, o robô vira essa coisa aí e o robô fica pra sempre. Então, eu acho que é algo que a gente deve pensar. É muito interessante a gente observar o que tá acontecendo nesse mundo. Uma coisa assim, cara, o carro que vai dirigir sozinho, o cara vai ficar em casa, por exemplo, você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Você trabalha de, sei lá, nove da manhã e cinco da tarde. Aí você chega em casa às cinco da tarde, ou você tá no seu escritório, você bota o seu carro pra trabalhar pra você. É, o carro vai começar a trabalhar, o carro vai fazer tipo Uber. Então, você chega no trabalho às nove da manhã, você entra, e você vai e manda o seu carro trabalhar. Aí você começa a trabalhar no seu escritório, o seu carro vai trabalhar sozinho na rua, pegando pessoas, botando pessoas em lugar, e você marca pro seu carro vir por você às seis horas quando você termina o seu trabalho. Cara, que coisa de maluco, mano. O mundo tá louco. É uma coisa assim que a gente via em filme e a gente ria, né? Mas é a realidade. Então, vai no comentário, diz pra mim, você acha que esses robôs serão usados pra guerra no futuro? Sim ou não? O que vocês acham sobre o que a gente tá falando aqui? Vai lá. Teu Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo. Um abraço.